Dois anos de pandemia, vacinas e o surgimento de variantes. Com tantas mudanças ao longo da pandemia da Covid-19, surgem dúvidas sobre a doença e os seus sintomas. Será que esses sintomas mudaram de acordo com a imunização? Há dois anos, pesquisadores do Reino Unido buscam essas respostas. Dados analisados por esses especialistas da Universidade de King's College apontam que os sintomas mais comuns para pessoas vacinadas com duas doses são nariz escorrendo, dor de cabeça, espirros, dor de garganta e tosse persistente. Já quem não foi imunizado com nenhuma dose costuma apresentar os seguintes sintomas dor de cabeça, dor de garganta, febre e tosse persistente. A principal diferença é a presença de febre entre não vacinados, o que demonstra um quadro mais grave. Não vacinados também apresentaram sintomas mais intensos de dor de cabeça e garganta, demonstrando maior possibilidade de agravamento e também de infecção. Apresentando qualquer desses sintomas, autoridades nacionais e internacionais orientam a realização de um teste para confirmar ou descartar a doença. Além do RT-PCR, que é considerado o principal e mais confiável método de diagnóstico, é possível encontrar testes rápidos de antígeno em farmácias e também em laboratórios espalhados pelo país. Caso o resultado seja positivo, é importante seguir em isolamento de 5 a 7 dias. Se os incômodos melhorarem depois desse tempo, é possível retomar a rotina. Agora, se piorarem ou apresentarem sintomas mais graves, como falta de ar, é importante buscar um pronto-socorro.